Você está com Furioso Carabau Bregão Carabau Passava, passava, passava sim Com a eternidade te esperando Te esperava sim A imensidão do meu amor por ti Não se expressar Por ti não se expressar Por ti Eu menti Eu chorei Já sofri Eu cresci Com esse amor Eu me vi Eu ganhei Te deixou Meu amor Ah, o sol está começando Para o azul Eu te conheci Porque eu sou Eu me sou Para mim Amor Eu morri Eu me sou Eu me sou Eu canto Para o azul Eu me sou Canal Renan C.T. Passava, passava, passava sim Uma eternidade te esperando Te esperava sim A imensidão do meu amor por ti Não se expressar Não se expressar Renan C.T. Por ti Não se expressar Por ti Eu menti Eu menti Eu chorei Já sofri Eu cresci Com esse amor É o que vim Nunca em mim te deixou Meu amor, meu vazio Te conheci O que eu sou de ser Guarda em mim, amor Eu sei que eu morro Eu sou como eu te conheço Eu só quero amar Me dá um beijo Lindo de corpo Quero te encontrar E não te vejo Carabao Te amo e te quero Amor com seus mistérios Porque te amo Nem que eu te quero O meu amor é você É verdade, é verdade Ninguém no mundo Vai te amar Como eu te amei Quero brilhos Dos seus olhos Junto aos meus Eu só quero amar Junto eu quero estar Nas noites de lua Sentindo o calor Do seu corpo Quero me afogar De prazer Contigo Contigo Paraenses escutem Aqui, canal Renan Cedes do Pará O número 10 das aparelhagens Renan Cedes do Pará Porque te amo Vem que eu te quero O meu amor é você Ninguém no mundo Ninguém no mundo Vai te amar Como eu te amei Quero brilho Dos seus olhos Junto aos meus Eu só quero amar Junto eu quero estar Nas noites de lua Sentindo o calor Do seu corpo Quero me afogar De prazer Contigo Você está diante do furioso Carabal O animal mais poderoso do Pará Brecão Baby, baby A gente terminou E agora o que restou Só lembranças De um grande amor Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Carabal Agora te desejo Mil felicidades É de coração É pura verdade Você merece ser feliz Com outro alguém Quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo Seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava O meu nome pela cor Agora Agora o que me resta É encontrar alguém Que tenha as qualidades Que você tem Que a família dela Não se envolva Com romance a dois Eu só posso te dizer Que já estou legal Na procura de uma mina Multiversal E essa mina Meu amor Não pode ser você Não pode ser você Não pode ser você Continua Mas que legal Só lembranças De um grande amor Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Agora te desejo Felicidades É de coração É pura verdade Você merece ser feliz com outro alguém Quando estava com você Era tão gostoso, tão lindo o seu jeitinho Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor Agora o que me resta é ir comparar o que tem nas qualidades que você tem Que a família dela não se envolva um romance a dois Só posso te dizer que já estou legal À procura de uma mina muito especial E essa mina, meu amor, não pode ser você A evolução do som Ah, quando eu te vejo Vem um calor me sufocar Sentir teu corpo inteiro Ouvir sua voz Te ter pra sempre Será que assim pode perceber Que eu tô ligada em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo E o Itamaraty Ah, quando eu te vejo Vem um calor me sufocar Sentir teu corpo inteiro Sentir teu corpo inteiro Banda fruto sensual A música não para É só Sucesso Mais sucessos Mais, mais, mais sucessos Me envolvendo Me envolvendo Me envolvo no teu corpo Se vem dançar pra mim No embalo desse som Toca pra mim O Itamaraty A evolução do som É o Itamaraty A evolução do som É o Itamaraty Carabao Carabao Eu tenho medo Deste sonho acampar Você é fogo, céu, a terra e o mar É tanto amor Me vazio do meu ser Venha com seu beijo Me envolver Carabao Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você Do seu amor eu preciso Para viver Deixa eu te amar O sonho não pode acabar Pesquise no Youtube Canal Renan se destopará E curta os melhores CDs De aparelhagens Por onde eu olho Eu nasci pra você Do seu amor eu preciso Para viver Não deixa eu te amar O sonho não pode acabar Se alguma coisa te magoou Se alguma coisa te magoou O que passou O que passou Me desespero Me desespero Sem o teu fim Eu sou sincera Acredite em mim Deixa eu te amar Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você Seu amor eu preciso Para viver O sonho não pode acabar Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra viver Eu nasci pra você Eu nasci pra você O seu amor eu preciso Para viver Deixa eu te amar Deixa eu te amar Não me faça sofrer Não me faça sofrer Mexa assim meu amor pra mim Que eu vou curtir a noite inteira Brasil Não vou dançar Vamos arrepiar Depois tomar a saideira Não olha assim meu amor pra mim Não fala em tom de brincadeira Agora mexe nas cinturas E me dá um beijo bem bom Vem meu bem dançar Me leva pra cana Tô de pé na bomba Vem meu bem me amar Me leva pra cama Jura que me ama Vem meu bem dançar Me leva pra cana Tô de pé na bomba Vem meu bem me amar Me leva pra cama Jura que me ama Jura que euview O seu carabal Aqui as suas emoções Ficam por nossa conta A menina da janela Fica sempre a me olhar Fica a me dar Eu quero falar com ela Fica a me dar Eu preciso me entregar Fica sempre a me olhar O meu amor, dá meu carinho pra ela O meu calor, vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar O meu amor, dá meu carinho pra ela O meu calor, vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Meu amor, é dia para nós O sol está nascendo e o vento está soprando E os sinais da Almirante Barroso Estão abertos para nós Meu amor, vamos nos encontrar Pra lá de trocamento Em uma passarela da BR-316 Logar aonde a gente se encontrou A primeira vez Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Mas assim, aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita? Mas assim, aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada Uma noite não é nada Eu sei que você tá afim Comigo ela não quer Não quer, não quer, não quer, não quer De jeito nenhum E ainda diz que é Mas assim, aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita? Mas assim, aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita? E os sinais da Almirante Barroso Estão abertos para nós Meu amor, vamos nos encontrar Pra lá de trocamento Em uma passarela da BR-316 Logar aonde a gente se encontrou A primeira vez Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Mas assim, aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita? Com som puro e líneas Carabao O furioso do Marajó Requinte de sofisticação e beleza Em um só lugar Olha meu amor, estou sozinho Eu preciso de carinho E o que eu quero é te amar Pois é que esse bregue está rolando Lá no meio do salão E o que eu quero é dançar Quero, por favor, dançar contigo Quero afogar essa paixão Quero conquistar seu coração Eu e você nesse salão Segura e forte a minha mão Lá no meio do salão Olha meu amor, estou sozinho Eu preciso de carinho E o que eu quero é te amar Pois é que esse break está rolando Lá no meio do salão E o que eu quero é dançar Por favor, vou dançar contigo Quero afogar essa paixão Quero conquistar seu coração Eu e você nesse salão Segura e corte a minha mão Para esses escutem Aqui, canal Renan C10 do Pará O número 10 das aparelhagens Olha meu amor, estou sozinho Eu preciso de carinho E o que eu quero é te amar Pois é que esse break está rolando Lá no meio do salão E o que eu quero é dançar Quero por favor dançar contigo Quero afogar essa paixão Quero conquistar seu coração Eu e você nesse salão Segura e corte a minha mão Carabao Carabao Asciando no oriente Um margadinho eu comeci Eu procurava um grande amor Veja onde eu me meti Carabao Ela veio do Talibã Era filha do Pilate Eu adorava um bimbo Eu só queria uma jade Na terra do Talibã Eu tipo a vaca dancei E no meio de uma guerra Até atrás eu peguei Foi atrás Foi atrás Eu só queria conhecer Onde filmar o crone Acabei foi descobrindo Ela é puro silicone Eu lhe pedia carinho Ela me dava tortura Com seu copinho de elefante Seu cheirinho de loucura O furioso do Marajó Carabao Ela chora e chora a noite inteira Ela tá mole Ela sobe em cima Sobe em riba do Habib Ela chora e chora a noite inteira Ela tá mole Ela sobe em cima Sobe em riba do Habib Ela chora e chora e chora a noite inteira Ela tá mole Ela chora e grita a noite inteira Ela não te abençoe em riba do Habib Ela chora e chora a noite inteira Ela chora e chora a noite inteira Ela chora e chora a noite inteira Amiga, abraça a cana, batomata, turuá Dance, 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 dance Banda Luz Minos Alô, 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 alô Alô, alô, você está curtindo Renan C3 do Pará E DJ Fabrício O Incomparável Ela chora e chora a noite inteira, ela está mole Ela chora e chora a noite inteira, ela está mole Ela chora e chora a noite inteira, ela está mole Ela chora e chora a noite inteira, ela está mole Ela chora e chora a noite inteira, ela está mole Ela chora e chora a noite inteira, ela está mole Ela chora e grita a noite inteira que tá mole Ela não sabe o que faz quando tá mole Ela chora e chora a noite inteira ela tá mole Ela não sabe o que faz quando tá mole Furioso Carapau Eu disse Dance, dance sem parar O bregada zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O bregada zorra é muito fácil de cantar Eu disse Dance, dance sem parar O bregada zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O bregada zorra é muito fácil de cantar Fala sério Vamos falar sério One, two, three, four Dance coladinho, dance solto, dança só Four, three, two, one Tu pega da zorra, a galera já é fã One, two, three, four Dance coladinho, dance solto, dança só Four, three, two, one Tu pega da zorra, a galera já é fã Tá entrando Devagar, mas tá entrando Mano! Renan Cedês Quem não tem história É apagado da memória Dance, dance sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar Eu disse Dance, dance sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar Fala sério Vamos falar sério Voila! Voila! Um, dois, dois, três, quatro Dance coladinho, dance solto, dança só Four, três, dois, quatro Tu brega da zorra, a galera já é fã One, dois, três, quatro Dance coladinho, dance solto, dança só Four, três, dois, quatro Tu brega da zorra, a galera já é fã É Carabao, o furioso do balanço Pisaram no meu pé, 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 pisaram na barata A festa do jacaré, a festa super lotada, todo mundo agarrado, dançando tecnobrega, fazendo seu caqueado Era um empurro, empurro, um bate-bunda com bunda, a festa tava legal, ninguém parava de dançar Logo eu fui me dar mal, estava na minha praia, curtindo a nova onda, indo a favor da maré Com uma linda mulher, e me veio um cidadão, parecia uma carreta, dançando que nem tem medo, na festa do jacaré Ele pisou no meu pé, pisaram 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 na barata Na festa do jacaré, e meu irmão, não pisaram no meu pé, 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 pisaram na barata Na festa do jacaré, a festa super lotada, todo mundo agarrado, dançando tecnobrega, fazendo seu caqueado Era um empurro, empurro, um bate-bunda com bunda, a festa tava legal, ninguém parava de dançar Logo eu fui me dar mal, estava na minha praia, curtindo a nova onda, indo a favor da maré Com uma linda mulher, e me veio um cidadão, parecia uma carreta, dançando que nem tem medo, na festa do jacaré Ele pisou no meu pé, pisaram no meu pé, pisaram no meu pé, pisaram na barata Pisaram no meu pé, pisaram no meu pé, pisaram na barata, na festa do jacaré Você não sabe, vem aprender É muito fácil, você vai ver Você não sabe, vem aprender É muito fácil Você vai ver na nova dança do Pará Você tem que remexer na nova dança do Pará Você tem que rebolar na nova dança do Pará Você tem que remexer na nova dança do Pará Você tem que rebolar Pega na mão da menina, no ar de novo exata Essa é a nova dança Tu pisa na barata Pisa, pisa, 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 pisa na barata Vem aprender É muito fácil Você vai ver Você não sabe Vem aprender É muito fácil Você vai ver A nova dança do Pará Você tem que remexer Na nova dança do Pará Você tem que rebolar Na nova dança do Pará Você tem que remexer Na nova dança do Pará Você tem que rebolar Pega na mão da menina No ato e nem pisar Pra essa é a nova dança Do Pisa na Barata Pisa, pisa 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 Pisa na Barata Esse é o furioso Carabaú 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 Chegou, chegou, chegou logo detonando o dragão da vila, chão, Manel Ribeira apresentando Chegou, chegou, chegou logo detonando o dragão da vila, chão, Manel Ribeira apresentando O melhor tecnobrega, a galera tá curtindo novidade de mudão, o ideal tá sacudindo Tito às às três e meia, todo mundo tá ligado, o dragão da vila, chão, o ideal é consagrador Ideal Tá agitando geral, tá levantando astral, botando essa galera para dançar legal Ideal O dragão da vila, chão, veio pra ficar, então vamos dançar Canal Renan Cedes do Pará Levando a você a melhor música para em si Chegou, 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 chegou logo detonando o dragão da vila, chão, Manel Ribeira apresentando Chegou, 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 chegou logo detonando o dragão da vila, chão, Manel Ribeira apresentando O melhor tecnobrega, a galera tá curtindo novidade de mudão, o ideal tá sacudindo Tito às três e meia, todo mundo tá ligado, o dragão da vila, chão, o ideal é consagrador Ideal Tá agitando geral, tá levantando astral, botando essa galera para dançar legal Ideal O dragão da vila, chão, veio pra ficar, então vamos dançar Ideal Tá agitando geral, tá levantando astral, botando essa galera para dançar legal Ideal O dragão da vila, chão, veio pra ficar, então vamos dançar Chegou, chegou, chegou logo detonando O dragão da vila show, Manuel Ribeiro apresentando Chegou, chegou, chegou logo detonando O dragão da vila show, Manuel Ribeiro apresentando O melhor tecnobrega, a galera tá curtindo Novidade de mudão, o ideal tá sacudindo Tito às vezes três e meia, todo mundo tá ligado O dragão da vila show, o ideal é consagrador Tá agitando geral, tá levantando astral Botando essa galera para dançar legal Ideal, o dragão da vila show, veio pra ficar Então vamos dançar Chegou, 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 chegou logo detonando O dragão da vila show, Manuel Ribeiro apresentando Chegou, chegou, chegou logo detonando O dragão da vila show, Manuel Ribeiro apresentando O melhor tecnobrega, a galera tá curtindo Novidade de mudão, o ideal tá sacudindo Tito às vezes três e meia, todo mundo tá ligado O dragão da vila show, o ideal é consagrador Ideal, tá agitando geral, tá levantando astral Botando essa galera para dançar legal Ideal, o dragão da vila show, veio pra ficar Então vamos dançar Ideal, tá agitando geral, tá levantando astral Botando essa galera para dançar legal Ideal, o dragão da vila show, veio pra ficar Então vamos dançar Ideal, tá agitando geral, tá levantando astral DJ Tom Máximo, Moisés Santiago e Silvinho Os DJs que fazem o show pra você no Carabao Vão bora embora, mano, junta logo os teus panos E a baladeira, o popopô já vai zafar Te passa logo o escape, aquele passe-coco Toma teu moque, vamos logo se mandar Vê se não esquece o paneiro de farinha Que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher O biquiá misturado com maniçoba Fala alguma gororoba na viagem pra comer Essa Bahia é brava, a embarcação é boa Mas eu tô vendo que tem superlotação Nós vai contra a maré, eu preferi a pé Pois salva a vida, só tem patriculação Com muito custo chegamos no outro lado Agora com pé na cidade a folhancada é geral Juntos humanos vamos tomar uma rodada De cerveja bem gelada, pois se eu quero é passar sal Mas olha quem eu vejo, lembra da Raimundinha Filha da teta e do finado Nicolau Se mandou pra Belém, não tem pra amar ninguém Se chama Raimund com piscilone no final Deixa de ser tão pabulagem, mudiquinha Porque tu já fosse mina e sabe o que eu quero dizer A gente ia banhando em garabé E aí voltava a pé e eu te botava pra gemer A gente dividia uma cuia com farinha Com açaí e uma porção de mapará Agora toda passa, só curte vossa nova E já nem sabe o que é um tomatá Sai do meu lado cabotinho fedorento Pois tu é mesmo nojento e não tem educação Vê como eu trato uma rica socialite Eu vou logo é da parte te mandar para a prisão Vão bora embora, mano Junta logo os teus panos E a baladeira, o popopô já vai zarpar A coisa ficou feia A multiquinha é brava Pega os teus tabu e vamos logo se mandar Agora que ela virou um golpe de lata É assim que ela me trata e já não quer nem saber Anda na rua cercada de segurança Esqueceu da nossa infante Vai me botar pra correr 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 O furioso do Marajó Carabao O máximo Saudade marcante E o entretenimento garantido É aqui no Carabao O animal furioso do Marajó Marajó Pesquise no Youtube Canal Renan CDs do Pará E curta os melhores CDs De aparelhagens Marajó 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 Carabao 无